E aí uma prostituta de um assistente social assina o movimento, mandando quem vinha para a cobertura para pegar o CSD. E aí uma prostituta de um assistente social assina o movimento, mandando quem vinha para a cobertura para pegar o CSD. Nós estamos esperando uma situação pior que é isso. Nem exame de sangue salvador não tem todo mundo. Você vai fazer o exame de sangue? Não? Então, antes de a gente fazer essa parte, porque também o Jesus fez o ataque. Quem quer dizer nada? Ninguém quer fazer o ataque. A lei diz que é tanto por viagem que está lá escrito. Tem uma comissão formada, uma assistente social, com tudo. E além da outra coisa, eu tenho uma licença de promotor, de satélite, com uma cobertura humilhada. Porque ela chegou a dizer, o município não tem que dar porra de município, não, que está criando privilégio. Por que tem que dar transporte? Está lá escrito, o município tem que dar o transporte. Um paciente que está em tratamento de trânsito. Um paciente que está em tratamento de trânsito. E aí